Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você clicasse no sino, que você compartilhasse com seus amigos, compartilhasse com a sua mãe, com seu pai, com seus vizinhos, com seus amigos, com seus primos. Coloque no Facebook, coloque no Twitter, clique na descrição do vídeo, clique em tudo, compartilhe, faça uma faixa. Coloque na frente, pare nos sinaleiros, estique a faixa. E é isso aí, você sabe o que você vai ganhar com isso? Nada, você não vai ganhar nada. E não esqueça de dar o joinha, se você quiser dar o dislike, você dá o dislike, se você quiser dar o joinha, você dá o joinha. E nós... agora vamos ver o vídeo. Tô gravando? Tô gravando, tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.